Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Eu vou prometer a audiência... Eu vou lá no banheiro. Puta... Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Vamos lá, balançar. Puta, cara, foda. Bicho, o cara... É o único cara que eu conheço que bate punheta no meio de entrevista. Ele é foda, bicho, desde a rádio. Punheteiro mesmo? Desde a rádio. Lembra que ele batia na rádio e... Pra caramba. Ele batia punheteiro na rádio. O cara tá acabando com o outro, velho. Eu lembro que ele descia na rádio comendo... É verdade. Você lembra? Na loja. Ele falou, ele falou. Ele desenterra o punheteiro. Ele descia, ó, o pânico tava no ar, tocava a música. Vamos lá, a música, daqui a pouco a gente volta. Se ela descer, dava uma pancada e voltava. Cara, eu vou te falar, eu já fiz isso. Você nunca fez no intervalo do pânico? O cara é o que eu fiz em mim. Peraí. Isso aqui tá vindo. Agora eu fui inteiro. Ai, senhor. Não, não, eu tô com dor, cara. Ô, 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 Carlinhos. Ei, ai, ai, ai. Você fazia o pânico e descarregava? Não, eu lembro de umas duas situações. Como assim? A gente vivia lá. Você lembra que saia do estúdio, virava direito, tinha um lavabozinho bem pequenininho? Tinha, tinha. Tinha, claro. Tinha. Opa. Óbvio, de leve. Não, mas não tem que. Deu a vontade, você vai. Vou dar um mijando. Não precisa falar. Tô falando hoje. Você vai lá, tira a água do poço rapidão. E volta. Chega lá, passa a mão na... O cara bateu a bruna na rádio. Aí chega lá, passa a mão na cara da convidada. Oi, boa noite, boa tarde. Brincadeira. 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 Beijo, é melhor. Ele tá ouvindo. Ele não vai atender. Olha quem chegou, olha quem chegou. Não vai atender. Pedrinho. Olha ele aí, ó. Pedrinho. Olha ele aí. Vou botar na mesa. Trabalhando. Tá o quê? Trabalhando. Ele tem 70 quilos, hein? Cuidado. Você vai quebrar a mesa. Não vai aguentar. Olha aí, eu tô falando. Como é que é o nome da tua esposa mesmo? Gabriela. Quando a Gabriela dá a linguadinha no botico lá, como é que você fica a perninha? Vai. É? Ela lambe os olhos da goiaba. Ah, cala a boca, Pedrinho. Ah, meu. O que que tem? O cara falou que o Capão ia fazer isso ontem. Não, Fernão. Começa assim, viu? Estreou, jovem. E aí, Pedrinho, beleza? Quer tomar alguma coisa pra ficar alto? Isso aí já fica faz tempo, irmão. Pedrinho, você parou de sair? Porque agora o Pedrinho, para quem não sabe, eu fiquei sabendo faz pouco tempo. Você vai ser papai, né? Você é pai. Caraca, vai nascer o Kiko do Caribeiro, um menino gigante. Não, porque a vida é assim. Às vezes o cara é baixinho, mas nasce um... É normal. É normal. Mais? Record. Pedrinho, você é um cara que é ganhado. Mais um recorde. Pera aí, Mero Salas. Brasileiro ama recorde. Ama. Ama demais. Mas tá falando sério? Vai tomar um vinhozinho, né? Vai, vai, vai. Quer vinho, o que você quer tomar? Eu não gosto de vinho, não. Vinho, o que você quer tomar? Linguadinha. É ligadinha, ligadinha, ligadinha na chequinha. Ó, ligadinha, ligadinha, ligadinha na chequinha. Linguadinha, ligadinha, ligadinha na botinha. O que você quer tomar? Joga uma água, pai. É outro vinho. Água? Aí sim, Pedrinho, bate aí. Mas água, Pedrinho. Tá certo. Cuidado. Dá uma pausa pro fígado. Cuidado, hein, Bola. Pra ele, na garrafinha daquela de figurou bar de hotel, já é perigoso. Hein? Cadê a vodka? Pergunta pra véia. Cadê a vodka? Tem vodka? Tem vodka. Ô, Zacarias. Vodka, água de coco. Pra mim tanto faz. Daqui a pouco a esposa do carioca chega aqui, com o Nicolas e a Lulu. E a pomada. Traz a vacina de gonorréa pro FFKPV. Quem que achou a pomadinha foi você? Fui eu. Embora da cama. Mas não usou, é mentira. Eu tava lá. E aí ele contou como ele sabe. Eu vou no meu médico, doutor Heron. Ele já sumiu, não precisa mais. Doutor Heron é cardiologista. Sim, mas ele tem um time muito bom. Eu lembro até hoje. A pomadinha chamava emovirtus. Emovirtus. Isso é verdade. Eu não tinha. Não, sim. Você usava pra escovar o dente. Não, não. Quer escovar o dente com pomada ali. É, tá lá. Eu achei que era pasta. Puta bafo de bosta. Puta bafo de couve. Ah, achei que era pasta. Brincadeira. Oi. Ama tudo. A minha sozinha. Gota de R&D1. Gota de canal. Vai, ó. Nem pelas iseniras e com uma grua. Não, você é bom. Magal? É, uma magal assim. Eu, todo teu. Eu, minha, toda minha. Juntos, essa noite. Quero te dar todo o meu amor. Vai, vai, vai. Oh, eu te amo. Vai. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. O meu sangue serve. Não foi, áudio. O meu sangue serve pra você. Peraí. Ó o áudio que eu tenho que... Tá com a boinha hoje, Caio? Põe o áudio, áudio. Eu, Carlinhos, e o Pedrinho e você. Eu não quero que venha mais ninguém nessa bosta do meu aniversário. O dia tá só começando. Meu Deus do céu, velho. Ai, 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 ai. Está me dando uma vontade de me meter de leve. É que a gente estava num puteiro, né, velho? Eu só queria eu, Carlinhos e o Pedrinho. O Bola mesmo. O Pedrinho, perto dele. Mais ninguém. Um abraço, Emiliano. O vovô trabalha pra caralho. Ó, o Carlinhos. O Carlinhos falou que quer voltar, o Carlinhos. O Carlinhos sempre quer voltar. Ele volta, ele fica enchendo o saco. Aí sai, aí volta. Ele falou assim, fala pro Emilio que eu quero voltar. Mentira. Mentira, Emilio. Não, o Ceará falou que quer sair do mundo recorde de prêmios pra voltar. Aí vem o Bola e o Carlinhos. E se eu não gravo, aí tem que o Bola lá fazer lagunha. Cobri, cobri ele. Começa a falar aqui, compadre. É, aquele sertanejo lá. O Sidney. É, três horas da manhã. O cara... Eu sou no... Um abraço pra vocês. Beijo, Emilio. Beijo, velho. Fica com Deus. Valeu, hein, um beijo. Valeu, valeu. Eu andei o circuito do Brasil inteiro. O Tutinho tá ligando. Mentira. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Vamos falar o quê? O que que nós vamos falar? Vai, Carlinhos. Fala, porra. Alô. É o Emilio. Fala, Emilio. Alô. Oi, Tutinho. É o Emilio. Alô. Não tá ligando, meu. Tá, porra. Tá. Alô. 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 Alô, que é? Fala, Tutá. Oi, como vai? Beleza. Deixa eu te falar. Ah, o CNN tá ligando, meu. CNN. Fala. Rapaz, é o seguinte. É o Tutinho, é o Ceará, porra. Fala, Tutinha. É o Ceará, porra. Carlinhos, Carioca, Ceará. Bola aqui no podcast dos meninos aqui do Bola do Carioca, Tutinha. Tudo bem, Tutinha? Tutinha. 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 Não tem mais. Tá mal ouvindo. Ó, Tutinha, outra coisa. Depois de tanta merda que a gente passou, de tudo que você faz, né? Essa importância na minha vida, na vida de todos. Eu falei, caralho, depois de muito tempo daquelas nossas brigas, você foi padrinho do meu casamento, hein, caralho? Que louco, hein, Tutinha? Você não tinha coisa melhor pra fazer, não, velho? Pra aceitar isso? Eu não lembro de briga, eu só lembro de... A gente brigou pra caralho, ó. A gente brigou pra caralho, mas era uma briga, era muita... Era uma fogueira da vaidade ali, mas era uma coisa bacana, né? Porque você é o cara que é o precursor. Você fez esse estilo pânico, esse estilo de DNA, é teu. Depois que o Emílio pegou isso aí também, essa verve, e a gente adquiriu isso. A gente sabe disso, não precisa deixar teu saco, não. Mas você é um cara... Ó, o Ceará tá ligando. Tô ligando, mas não vai atender. Tá ligando pra saber. A sessão de foto. É pra saber. Não vai atender. Oi, Ceará. Maravilhoso. É a minha, ó, cara. É a Madiela. Não vai atender. Ela pode. E o Dô? Ô, Japa! Sabrina! 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 Ô, Sá, a gente tá aqui no podcast do Carioca do Bolo. Chamaram ela já? Te caraca, te quero. Gente! Vocês estão aí, cara? Não, não, não. É só um holograma. A gente tá viciado, né? Deixa eu falar. Eu assisti o do Confuso Sobrinho inteiro. O Carioca quer falar com você meia hora, rapidinho. Oi, Sabrina! Tudo bem? E aí, Carica? Como é que você tá, amor? Tudo bem? A Zoe tá bem? Tá tudo junto. Duda bem? A gente tá aqui no Rio hoje. A Leda Nagli tá bem? Tudo bem, meu amor? Ai, que maravilhosa. É a mãe do Duda até aqui. Ô, Japa! Tudo bem? Eu vou entrevistar o Carioca. Tá demais aí. Tá muito legal. Ô, Japa! A gente tá contando as histórias do nosso começo, da nossa trajetória, né? Da nossa loucura. Que você é uma pessoa muito importante pra todos nós, você sabe disso. E também... Vocês também são pra mim. Você é top demais. Você é a maior estrela desse país. E eu queria dizer a você que o teu look no Halloween foi o mais top do mundo, beleza? Maravilhoso, maravilhoso. Chupa a Lady Gaga, beleza? Como chama aqui? Ela é vinil, é, Japa? Que borracha é aquela ali? Todo mundo ficou impressionado com aquilo. É látex. É látex. É um látex. Látex. Deixa eu falar um negócio. Eu quero ir aí. Eu vou aí, tá bom? Fechado. Vamos armar. Você, Emílio e Tutinha. Os três aqui, ó. Será um prazer. Eu vou ser produtor daqui. Eu e a Vé. A Matilde lá que eu chamava. A Matilde. Se você nos der... Kátia, Geralda. Matilde. Se você nos der esse prazer, seria pra gente fortalecer. Formidável. Tá bom? Bota o fone, filha da mãe. Eu vou sim. Manda um beijão pro Bola aí, pra todo mundo. Então tá bom. Bola. Bola. Bola aí. Beijo, Japa. Amo você, ó. Beijo, beijo, beijo. Beijo, tchau. Tchau, que bom. Pedrinho, me diz uma coisa. O avô. Quantos meses a mulher tá grávida? Cinco. Quem é o pai? Brincadeira. Podia perder a pé. Não, você... Cinco meses. Quem é o pai? E aí vai chamar o quê? Nicolas? Nicolas. Vai nascer que dia de fevereiro, mais ou menos? Dia 20, 19. Caraca, eu sou de 23, cara. A pessoa se nasce no meio-dia. Pô, aí ia ser foda, hein? Sério mesmo, Pedrinho? Vai ser pisciana ou aquariana? Caralho, velho. Nascer no meio-dia do Cearidio. A pessoa se nascer no meio-dia? Seu no meio-dia, coloca o Wellington o nome. É, o Pedrinho. Fala. Você tem um salame normal. Só que por ele ser baixinho, parece maior. Não é que parece maior. Parece o Kidman em bengala. Chega no joelho, irmão. O quê? A piroca dele chega no joelho. Você perdeu uma perna na onda de... Você perdeu até oito centímetros de coxa, meu. Chega no joelho, irmão. O quê? Você não tropeça, não? É uma salama. Dá uma inveja. Já fizeram suruba, Gordinho? Vocês dois, não? Já fizeram suruba. Mentira. Já, olha. Por quê? Por quê? Você nunca fez suruba? Não. A esposa tá gostando de ouvir o papo dele. Tá grávida. Falou. Eu só fiz uma pergunta pra saber. Tá bom. Você nunca fez. Não? É, todo mundo aqui é santo. Não, não. Eu já fiz assim, mas não sem... Ah, tá. Eu já fiz sem... Ah, tá. Eu já fiz sem homem junto. Eu até tava junto com você. Sujar de novo. Não, nem fudendo. Conta aí. Tem mais água aí? Jura? Eu nunca fiz também. Já batei recorde. Eu tô bêbado do negócio aí, pra eu saber. Mas já vi pelado. Relavando e tal. Porra, é um... Deixa eu ver. É um negócio, bicho. E a ova? Um cafezinho, por favor. E a ova? Boa vez trouxe. O Ceará tá muito louco. Ele ainda não tá andando. Ele tá muito doido. Se eu tivesse tudo bom, é que você tá... O Ceará tá muito louco. Mano, o Ceará tá tudo bem? Eu tô, velho. Eu tô, eu não tô, não. Ele tava derrubando o cenário. Ele no banheiro não vai mais. Ele vai derrubar o cenário já, já. Ô, Calim, pega o violão. Violão? Ótimo. Agora é o seguinte. Já pega o quebrado. Isso, quebra mesmo, filha da puta. Tá violão caro do caralho. É seu, esse? É lógico. Você trouxe uma e bosta, né? Cadê o Taylor, rapaz? É isso aí. É o Taylor? Isso é animal, cara. Não é, não é, não é. Top. Olha o Chan. Sabe quem toca nesse violão? Olha o Chan. Olha o Chan. Olha o Chan. Abre, abre. Sabe quem me deu esse telefone? Que telefone? Esse violão. Que telefone. Sabe quem me deu esse telefone? Porra. Alô? Carinhos, fala no telefone aí. Ele mora em Miami, né? Agora vamos fazer as músicas. Eu quero... É melhor que eu uso o vibrador pra abrir garrafa de vinho. É, pra enfiar no teu cu também. Olha só. Aí. Porra, cara. Que porra é essa, velho? Ah, é mais prático. É mais prático. Eu vou contar... O Bruno é assim, né? Eu amo carioca. Ele não me incomoda. Ele é meu amigo, mas tem uma hemorroida. Eu amo carioca. Ele não me incomoda. Ele é meu amigo, mas tem hemorroida. Ele tem hemorroida. Tem hemorroida. Ele tem hemorroida. No programa de carioca, ele não passa nervoso porque eu saio como da mexerica. E o que acontece se ele passar nervoso? A hemorroida desce. Ele é meu camarada. Ele é meu camarada, um carioca. Ele é meu amigo, mas ficou bravo outro dia com uma amiga nossa, loida. Porque ela falou da hemorroida. E ele não aguenta. Então também não come pimenta. Dependendo da hora. Não come pimenta porque estoura. E estoura a hemorroida. O gomo da mexerica. Me incomoda. Passa a pomada. Que a hemorroida está inflamada. Você não vai poder comer pimenta. A hemorroida carioca não aguenta. E se ele comer, vai estourar. E você vai ver. O carioca já acostumou. Não se incomoda. Porque ele tem hemorroida. O que que houve? Ótimo. Com a minha couve que está inflamada. E está saindo para fora. Porque sair para dentro não dá. É pleonasma, é tal tolisco. Não pode sair para fora. Entrar para dentro e subir para cima. O carioca, quando veio do Rio de Janeiro. Abriu um puteiro. Que isso, cara? O cara é cafetão. Diego. Você tem que dar o rego. Você tem que dar o rego. Diego. Você vai perder. Você vai perder o emprego. Você é um cara muito foda. Vou te apresentar o Marvel, Lúcio. E o Bola. Não, só você. Porque ele tem hemorroida. Diego, Diego, Diego. Diego, Diego, Diego. Eu não vou ter um sossego. Enquanto eu ver a hemorroida do seu Diego. Eu conheci o Canhoca. Ainda só. Lá em Niteróis. Ele já falava para mim. Ai, Ceará. Como a minha hemorroida dói. Diego, Diego, Diego. Você tem que dar o rego. Lida essa música aí. Diego, Diego, Diego. Você vai perder o emprego. O Carioca, meu amigo. De amizade foi uma das primeiras. Chorou no colo do papai dizendo amor. E era charreteira. E aí, Diego. Fala o bole desse filho das putas. Só me fudendo. Carioca, nunca pegou uma paniquete. Sei que não sabe, eu sei todo. Graças a Deus, foi um boquete. Ele me levou para o Rio para comer o feijão da dona Idete. Diego, Diego, Diego. O Carioca faz enquete. Eu lembro até hoje dele me falando Que a charreteira faz boquete. Charreteira, eu falei. Mais, Pedro. Pedro, qualquer melodia que eu vou... Vamos jogar. Não, mais devagar. Aí o Pedrinho vai ser pai. Ai, ai, ai. Aí o Pedrinho vai ser pai. Ai, ai, ai. Ele acha que é dele. Ele, ele. Que é dele. Ele, ele. Vai nascer de um... Vai. Vai. Que isso, velho. Vai na alegria, o pai é que cria. Ai, ai, ai. O Pedrinho é papai. 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 Ele acha que é dele o filho. Ele acha que é dele, mas não é. Ele acha que é dele o filho. Mas é dele o filho, José. Ele acha, mas é, não é Ele acha, mas é o filhinho Mas é o filho do Zé O Pedrinho vai ter filho Vai, vai, vai Ele acha que é dele o filho Mas não é Ele acha que tem esperança Ele ainda é uma criança Ele acha que tem esperança Mas ele ainda é uma criança Mas quando ele fica em pé A mulher de quatro jibói alcança A jibói alcança A jibói alcança Ele é anão, mas a piroca Não é de criança A jibói alcança Ele não é alcança Ele é anão, mas a piroca Não é de criança A jibói alcança A jibói alcança Ele é anão, mas a piroca Não é de criança A jibói alcança É virar uma criança Não entendo o tamanho de criança Ai meu pai do céu Que isso Caraca, Pedro, eu faço essa música, hein? Você tem que guardar e mostrar se você pede a vergonha que ele vai ter de você Puta que pariu